Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Não, tá louco, Cruzeiro é gigante, vai voltar com tudo, tu vai ver. Só se o Ronaldo entrar lá de SAF, né, cara? Vai que salva o Cruzeiro, né, não? Mas é o que eu falo de rivalidade. O Atlético só é grande por causa do Cruzeiro. E o Cruzeiro só é grande por causa do Atlético. É igual o Real Madrid, Barcelona, igual o Flamengo e Vasco, Corinthians e... Palmeiras. Esse que ganha... Olha lá! Que flamenguista é esse que tá zoando o outro? Palmeiras, tá zoando o Palmeiras. Que é você que tá aí na defensiva. Tô traumatizado, tá sofrendo. Tô traumatizado, cara. Tô traumatizado. Pegando uma porra de um avião, nossa, maior rolé até lá, chega lá cantando pra caralho. E porra, não sai de lá campeão contra todas as probabilidades? Aí é foda. É, o Flamengo jogou mal, né? Jogou mal. Jogou mal. Pois é. Mas parabéns ao Palmeiras, né, cara? Também, né? Mas parabéns ao caralho. O cara falando da rivalidade aqui pro Papacu. É maneiro, cara. Esses clubes grandes, cara, vão ganhar sempre, cara. Vão revezar, é maneiro. É maneiro ver o trabalho que eles tão fazendo, é do caralho ver o que o Flamengo fez. É. Né? Os resultados que tá tendo. A torcida lógica é ganhar sempre tudo, né? Mas, pô, cara... E o Sarrafo tá altíssimo lá, a gente tava comentando aí outro dia. Pô, o Renato Gaúcho sai com 75% de aproveitamento, vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores. E tá demitido. O Flamengo agora. Pois é. Porra, né? Não é, o Flamengo, mesmo sem ganhar campeonato nenhum esse ano, faturou um bilhão de reais, né? É um negócio assim que... Caralho. Há tempos atrás era só contar dívida, tá ligado? Sem o quê? Sem jogar? Não, não, sem ganhar campeonato grande esse ano. É, não, mas... Assim, ganhou bastante coisa, mas não um campeonato. Mas aí, assim, todas as premiações e TV e os patrocínios e tal, faturou um bilhão. Chegou no final em tudo, né? É, sim, sim. São exemplos, cara, muito bons, cara. São exemplos que o futebol brasileiro, ele tem que seguir esses bons exemplos, né? De gestão, né, cara? Eu não sei exatamente como eles fizeram, mas, pô, resultado a gente tá vendo, né? Pô, Flamengo faturando o tanto que tá faturando de dinheiro, superávit todo ano, vendendo bem jogador, Palmeiras a mesma coisa, né? Acho que esses são os exemplos bons de que o futebol tem que seguir, cara. O futebol não tem mais espaço pra gestão ruim. É, não tem mais espaço. O futebol tem que ter a gestão sustentável. É, a indústria do futebol, ela tem muito o que crescer. Muito, mas muito, muito, muito. É, eu acho que o que tá se falando muito agora da criação da liga, eu não sei até onde é certo o que não é, porque eu tô cuidando do meu business lá e, enfim, não tô articulando absolutamente nada. Mas tem que sair, tem que sair a liga. Tem que sair, tem que nivelar pra cima, todo mundo tem que ganhar mais dinheiro. A indústria tem que se unir pra todo mundo ganhar mais dinheiro. Pô, agora, cara, a liga espanhola vendeu 10% da participação da liga pra um fundo, um fundo de investimento, CVC, um fundo, eu acho que americano, por 2 bilhões e 700 milhões de euros. Caralho! 10%! 10%, 10%. Caralho! Pingou lá também, não vai lá do ouvir, graças a Deus. A gente tá muito feliz que a gente vai poder reinvestir esse dinheiro em tecnologia, digitalização do clube inteiro, infraestrutura, que, pô, a gente tem uma ótima infraestrutura, mas não é a que eu quero pro clube. Então, a gente recebeu agora, né, vamos receber em 3 anos 44 milhões de euros pra, justamente, 30% de investimento em infraestrutura, 15% pra investimento em jogador, outros 15% em tecnologia, digitalizar o clube, enfim, é uma parada pensando no futuro, né, cara? Essa divisão aí, ela já vem prevista? Já vem acordada no contrato, ó, esse dinheiro só vai pra aí pra fazer isso, isso e aquilo. Você quer? Bem, se não quer, o Barcelona e o Real Madrid não quiseram. Não quiseram? Não quiseram. Eles entenderam que não precisa desse aporte, não precisa dessa evolução que pode ser também verdade, mas eles não quiseram adquirir essa dívida, porque esse dinheiro vem, mas a gente tem que pagar. Ah, tá. Mas é um empréstimo de 50 anos, cara. Entendi. Com juros baixíssimos, então é, pô, é injeção de dinheiro no negócio impressionante, cara. E imagina, o Barcelona quebrado dizer não, cara, é uma coisa de louco, né, cara? Não sei, mas também tem muita guerra lá, entre a Liga, os clubes grandes, enfim. Cara, espero que você tenha gostado. Se gostou, dê seu like, se inscreve no canal, se inscreve no PodPá também, e é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo, pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço, nós tamo junto, um beijo.